E já vamos agora ao vivo a Nova York falar com a nossa correspondente Heloísa Vilela, que atualiza a situação das manifestações contra o racismo nos Estados Unidos. Boa noite, Heloísa. Boa noite, Adriana. Olha, as manifestações se multiplicaram nas principais cidades americanas. E uma das maiores manifestações aconteceu em Houston, no Texas, liderada pela família de George Floyd, porque ele nasceu e cresceu na cidade. Milhões de americanos foram às ruas participar de protestos que aconteceram ao mesmo tempo em cidades como Nova York, Atlanta, Dallas, Los Angeles. Em Mineápolis, Roxy Washington, mãe da filha mais nova de George Floyd, disse que quer justiça e explicou como vai ser difícil para a Diana, de seis anos, crescer sem o pai. Em Washington, os manifestantes ocuparam as redondezas da Casa Branca e se sentaram na rua. As passeatas foram todas pacíficas até agora. O que a gente não sabe é o que vai acontecer daqui a pouco, quando o toque de recolher entrar em vigor em muitas dessas cidades. Em Washington, por exemplo, o toque de recolher começou há mais de meia hora e os manifestantes continuam por lá. Mas todas essas manifestações contra o racismo contagiaram as redes sociais nesta terça-feira. As telas pretas foram acompanhadas da hashtag BlackoutTuesday. Em tradução livre, seria a terça-feira do apagão. Quem começou a campanha foram duas artistas afro-americanas da indústria da música. Participaram também, entre outros artistas, Katy Perry e Rihanna. A cantora Madonna postou a tela preta junto com uma música do rapper Mick Jenkins, em que ele repete as palavras finais de George Floyd. Atletas como LeBron James, o Saint Bolt e o brasileiro Neymar também participaram da manifestação. Em Nova York, os outdoors luminosos da Times Square foram apagados e bandeiras hasteadas a meio mastro.